Talvez seja medo meu, né, o receio meu de começar a tentar uma coisa nova, mas sobre a Twitch, eu acho uma atitude muito louvável quando pessoas conceituadas ou pessoas com poder financeiro ou famoso ou algo assim, tentam de alguma forma ajudar pequenos, streamers ou não, youtubers ou não, e é algo muito louvável porque eu acredito que existem muitos que são pequenos em números, claro, com qualidade de gigante, A gente, ao invés de só precisamos de uma imensa, de uma imensa ajuda, não, também seria exagero, de uma pequena ajuda ou de um pequeno empurrão pra gente chegar até lá e de lá pra lá já num gatião, pelo menos andando um pouco, ok, pipoca, calma, não falta prato ou algo assim, Seu solitário, pior do que eu Isso não é conteúdo da xime porra Obrigado Bom, hoje eu tô aqui pra doar dinheiro pra streamers, eu tenho aqui no meu Paypal 10 mil reais, que é o que eu fiz de donate no mês passado até eu ser banido Então agora eu vou pegar o dinheiro que você me deu, que é bastante dinheiro, muito obrigado pelo seu dinheiro Foi banido, ah, foi ano passado Porque eu quero me sentir poderoso Então vamos lá, eu vou gastar o seu dinheiro agora Da forma mais justa Vamos ver o que as pessoas fazem pra conseguir uma graninha Extra Olá amigo, você está cansado de ser um neandertal limitado? Está cansado de ter um cérebro minúsculo Está Como é esse porra? Mas eu apresento a você, mundo mistério Qual? Caminho A vida na terra é tão frágil, temos que começar a criar consciência que este planeta é o seu Faça como eu, aumente o seu cérebro hoje mesmo com o mundo mistério na Netflix E não consegue finalizar o seu livro do Felipe Neto Você que só consegue ler livros que possuem figurinhas nele Para você que nunca lembra de levantar a tampa do vaso Verdade O Whindersson já lançou o livro dele também Porra Pra você que sempre que acha uma brecha Posta no Twitter que quer dar soco na cara de nazista Mas você tem 1 metro e 70 de altura É sedentário E passou a metade da sua vida assistindo animes Se entrasse numa luta de verdade Provavelmente morreria instantaneamente A série Mundo Mistério É a série do Felipe Castanhari Que lançou recentemente na Netflix E é uma série de curiosidades Muito interessante Para você aprender curiosidades Para você contar para as pessoas E as pessoas ficam Nossa Que inteligente A série tem um episódio sobre o triângulo das bermudas Tem um episódio sobre o aquecimento global Ou então se você tiver com vontade de se sentir insignificante Diante da imensidão do universo Eles também tem um episódio sobre tempo e espaço E viagem no tempo E também tem um episódio favorito Tem oito episódios Que fala sobre peste bubônica na idade média É uma série que é divertida É bem produzida Prende sua atenção Você vai do começo ao fim sem parar Foi produzida por um youtuber brasileiro Que torna isso tudo mais interessante ainda Então abra sua Netflix agora mesmo Procura Mundo Mistério E aumente O seu cérebro Tá conseguindo muita coca, porra Eu fiz doando para streamer de Minecraft Porque eu queria ver mais streams de Minecraft Só que agora eu cresci E agora eu quero incentivar E mais adulto Que é o só na conversa Só que uma coisa que me deixa puto no só na conversa Eu também quero isso Só que mano Acho que é medo Eu receio de tentar Isso, né? E aí essa qualidade tá mesmo ruim Acredito que eu tenho que mudar um pouco E acrescentando Caralho Assim não consigo ver nem sequer As vírgula Coisas que são importantes Na realidade eu quero fazer Just Chat Mais ou menos É tentar me consome O que que eu faço? Claro Só tentar, né? É que a maioria dos canais Que estão aqui É só pirataria E foda-se Todo mundo odeia o Cris Big Bang Teoria Big Bang Teoria Dublado Big Bang Teoria em HD Bleach Episódio 2 American Horror Story Então tipo assim É tudo Tá bem Já vou pensar no que criar Tá bem? Tá bem porra Ritalina é bom fazer prova Um amigo me disse Sim, Lp9 Você fica ligadão A Ritalina é um remédio Que você desbloqueia 100% do seu cérebro Aqui eu tô vendo Um cara bastante inquieto Fazendo apologia A Ritalina A Ritalina Ela é tipo sem limite Você toma Tua pupila dilata Na mesma hora Você consegue Fazer mil coisas Caramba É a mãe É esse tipo de streamer Que eu quero patrocinar Vamos nessa Nossa, é todo bonitinho Os bagulhos dele aqui Que fofo Tá, mas o que eu peço Pra ele fazer Vamos lá 150 reais Fala, mano Mostra um talento seu Se for da hora Ganha quinhentola Eu acho que isso é um pedido Bem merda Pra fazer pra hoje Mas Provavelmente pelo conselho Vai que ele mostra um talento Vai que ele surpreende a gente Eu tô disposto a ver isso Vamos lá Vamos lá Planta uma banana Fala, mano Mostra um talento seu Se for da hora Ganha quinhentola O que é isso? Cara, o maluco já tá emocionado Eu vou ter que fazer conta Mas muito obrigado Pelo seu donate, mano Muito obrigado de verdade Pelo seu donate Eu tenho vários talentos O pessoal aqui sabe Eu consigo desenhar pessoas No paint E eu tenho o talento De fazer improviso No piano Muito bom Olha só o talento que eu tenho Vamos lá Eu vou fazer um Uma Não sei Será que eu planta a banana Foda-se E ele é youtuber Olha aqui Não sei se espera Se tocar Teodoro E Sampaio No piano Com maestria Ganha oitocentas Pila Cara, eu quero ver O seu talento No Teodoro e Sampaio Mostra pra nós Olha aqui Aqui a placa Veja Essa é a placa dele Do YouTube De 100 De 100 De 100 De 100 De 100 Méscrito Já tava cantando Teodoro e Sampaio No piano com maestria Ganha oitocentas Pila Teodoro e Sampaio Agora Ih, cara É o Orochi? Será que é o Orochi? É Que soube que sou eu Vamos escutar Teodoro e Sampaio Vou botar no Spotify O rapazinho que tá Com o cartão do Bolsonaro Segura aí, mano Eu tenho todo o tempo Do mundo, cara Boate Azul Esse parece ser bom E é meu xará Boate Azul não é do Teodoro e Sampaio Ih, que delícia de música, hein? Não, não, não Boate Azul não Boate Azul não Mais 150 Canta Cachorrinho Pitoco Agora Eu quero ouvir você cantar Cachorrinho Pitoco Quem é? Será que ele mostra A Pila O cara tá, tipo Se virando nos 30, tá ligado? Tipo, conforme as pessoas doam Ele fica mais tempo em live Eu vou acabar dando uns 10 mil reais Pra esse cara Porque eu tô me divertindo com ele É um bom fantoche Gabriel, você é um ótimo fantoche É, os Gabriel são um fantoche Né, seu desgraçado Isso, minha virilha já está suando Ganhei um cachorrinho Com o Robe de Pitoco Deixa eu só tocar a música do rapaz Espera aí Rapaz, sou eu, viu? Eu sou o rapazinho Espera aí, rapaz Eu vou trocar a tua música Meu Deus, ele tem uma sanfona O cara sacou da sanfona É Teodoro e Sampaio, né? É O cara tem uma sanfona Coisa que nem todo jovem tem O maluco treinou pra esse dia Foi um cachorro E o nome dele era Pitoco E o Teodoro e Sampaio Tocaram de novo Tá errado Não, acabei de inventar Não conheço o Teodoro e Sampaio A gente tem uma sanfona A gente tem licença coelhada, galera Não, você não tem Você não pode fazer isso com a letra do Teodoro e Sampaio Eu tô realmente surpreso O cara tirou uma sanfona O cara tirou uma sanfona do O menino do Pitoco Virou o menino da bananeira Gabriel, sua mula Ele tá inventando música Claro Pula O cara, você é um herege Isso é uma blasfêmia Você gosta de jogar a letra do Teodoro e Sampaio Não gostei Mas você é bonitinho Enfia no cu Essa porra aí Mas eu vou dar os 800 Porque Ele foi uma boa Apesar dele ter cometido Esse ato hediondo De trocar a letra da música Do Teodoro e Sampaio Tá bom Olha o que o cara tá cantando agora Ele tá completamente fora de si Não gostei mais Você é bonitinho Enfia no cu Essa porra aí Tem até um gato ali atrás O cara tem um spam Coitado dele É o cartão do Bolsonaro Aham Como se você não tivesse Essa vez não tem como No seu cartão do Bolsonaro Não é possível Não é possível Não é possível Dessa vez deve ser o cartão do Bolsonaro Alguém me levanta Pelo amor de Deus Levantem esse ô Levantem, por favor Pedro Ai meu Deus do céu Gente, como é que eu não dou o Orochi Procura no Google Pedro Ele foi me explanar, velho O cara foi olhar o nome no Paypal Ele me explanou Estou explanado Meu Deus do céu O cara não tá nem aí pra mim Ele provavelmente não se importa E nunca assistiu nada Mas ele tocou Teodoro e Sampaio Que é o que importa É, é o que você pediu Eu tô aqui pra anotarem Os grandiosos Teodoro e Sampaio Ó o cara no chat Beijem o peixe Mano, quando esse vídeo estiver saindo O menino do peixe já vai tá morto Mas por enquanto ele vive Quer dizer Eternamente, né Bom, vamos pra outra stream agora Vamos nos divertir Dando dinheiro Cara, eu vou doar por Yoda De graça Yoda já é milionário Mas foda-se Eu quero ouvir o Yoda gemendo Tá, vamos lá Quinhentola Yoda, dá uma gemidinha Para a tropa Por favor, mano Eu sempre quis ouvir Por favor, Yoda Apenas uma gemidinha Para a tropa Vamos Acho que não vai dar Gema para a tropinha Dos Vida Louca Gema Não, por quinhentos reais Ele vai dar uma gemidinha, né Não é possível Pior que eu queria uma gemidinha de anime Não uma gemidinha de Yoda Não dá pra jogar Arrumar a câmera A narrar Dar ping Pra lá pros caras saem do meu time Cara, eu dei donate Numa hora que ele tá Desesperado Alguém assustou o Yoda É muita burrice Dá dinheiro pra mim Enquanto a... É... É hora do recalho É hora da gemidinha Vamos, a gemidinha Por favor Leia meu donate Seu arrombado Leia É muita virgem, mano O cara não tira o olho do joguinho Nem pra ganhar dinheiro Ganha dinheiro pra jogar videogame Aham Não Porque eventualmente Ele vai ler essa merda, tá ligado E eu não vou estar aqui pra ver Mas vamos procurar outra coisa Enquanto isso O maluco dormiu Mano, ele tá lendo Nossa, ele bota um timer na tela Pra você ler junto com ele E depois conversar sobre o capítulo Nossa, esse cara que teve a apanhar tanto na escola, velho Deve dormir todo dia no mictório do banheiro Provavelmente É hora de se fazer Da hora Se você for GAN VESH Pegou pesada Caralho Assim também não, porra Ele não vai querer fazer gracinha Ele é um cara culto Ele não tem tempo pra palhaçada Verdade Um assunto sério 50 conto Boa noite Boa noite Fofinho É legal chamar o cara de fofinho Que ele já se sente ameaçado Boa noite, fofinho Filha da puta Calculista Calculista Reagiu com calma Meu Deus Esse foi melhor E frio É Pink Blinder Papai Obrigado De verdade Ah, não sei nem o que dizer, velho Nossa, muito obrigado Só não chora, porra Chacoringa Muito obrigado mesmo Cara, eu não sei mais o que falar O cara não tem alma Tinha que ser um filho da puta Seu sem coração, caralho Se comunicar Não sabe falar com outro ser humano Sim Eu não sou nerd Toque aí Não nerds Se quiser se juntar As nossas leituras Sempre será muito bem-vindo Muito bem-vindo Caralho, que da hora isso aqui O bem-vindo Eu quero o mais da hora do mundo Ele foi neutro Olha, calma Desse filho da puta Chega da raiva Véi, eu tô muito feliz Ganhei 150 fila, meu Sai fora Que moleque fofo Peraí, peraí, peraí A gente tem que A gente tem que trazer cultura pra ele Ele acha que ler livro é cultura Ele não sabe o que é cultura de verdade Quinhentola Que tal sacar desse violão Aí atrás E tocar um Teodoro e Sampaio Pra rapaziada Isso é cultura Mostra-me cultura Vamos Nifrido Será que ele sabe tocar? Mostra que você é um rapaz de cultura E não apenas um leitor de livrinho O gugugu Eu leio livrinho Toque Teodoro e Sampaio Vamos ver se a gente consegue arrancar uma reação dele Porque eu tô me sentindo desafiado Tocar um Teodoro e Sampaio Pra rapaziada Não, não, não acredito Não sabes Não acredito Meu Deus, véi É real, meu Cara, me ganhou Seiscentos e cinquenta reais, véi Meu Deus Isso é possível É real Eu tô vendo aqui no meu Paypal Paypal Oh Vai descobrir quem deu, porra Cara Eu não sei nenhuma música Do Teodoro e Sampaio, cara Ei, caralho Você já recebeu dinheiro Fiquem com Deus Passe livre Quando a saudade aperta Aqui pra ela A paixão proibida A mulher chorona Ele lê nas mãos Ah, pode ser Essa eu sei cantar Sim, pô Peraí Caralho Uau, vai cantar mesmo Você é louco, moleque fofo, mano Mas é só porque ele é bonitinho Tô deixando me levar por esses belos olhos azuis Eu vou tocar o Teodoro e Sampaio Mas com certeza, meu amigo Eu acho que não é o Goulart, meu Pelo nome que apareceu aqui na transação Acho que não é o Goulart Não, não é É o Coringa É o Coringa Pediu pra dançar Pediu pra lançar um Teodoro e Sampaio, né, véi Eu fiz um cara parar de ler Pra tocar o Teodoro e Sampaio É, ignorou a porra Isso é educação Esse é meu objetivo na terra Eu acabei de descobrir E o moleque sacou da guitarra Eu só não pego o violão Que pediu Porque o violão tá faltando uma corda O cara é muito calmo Provavelmente Eu acho que a live dele é uma espécie de terapia Eu não sei A categoria dele é saúde mental Ele fica lendo com os viewers dele Na Twitch tem uns bagulho da hora, tá ligado? Tem Mas aí você abre a Home E que tem pirataria Ih, caramba Oh, oh Bora Ei, ei Cala a boca, a noite Tá, tá Chora de amor Chora de paixão Chora de saudade Chora de emoção Chora quando Chora sem parar Mulher chorona Chega de chorar Ai, tá todo desafinado Isso, mas toquei igual Faz parte Caralho, mano Deus Agendou alguma coisa Seja louvado Deus Mil reais pro Nifrido Você é Deus E é bom quando eu coloco outro nome Que não o meu Que aí a pessoa não precisa fingir Que gosta de mim Verdade Não, não, não Não, não, não Cocorinha Caralho, eu vou viciar nisso Eu vou perder todo o meu dinheiro Deus Não acredito Eu não acredito, velho É verdade Só não chora, porra Chora Eu vou chamar minha namorada Eu tirei uma emoção Desse ser humano Que tá valendo Calma, controla a rede da emoção Olá, tá vindo Meu Deus Que foda Ih, caralho Olha isso aqui Olha isso aqui A porra tá chorando por quê, cara Oi, gente, muito obrigada Muito obrigada Oi, cocô, tudo bom? Oi, cocô Olá, cocô Meu Deus Ele come boa parte do dinheiro, meu Mas é muito dinheiro, velho Meu Deus Que que eu vou fazer com isso Sei lá, eu Vende esses livros e compra droga Tocaína Do Teodoro e Sampaio E metanfetamina As duas coisas que Deus deixou pra gente Não, porra E outro Teodoro e Sampaio Tá guardado pra ele Eu não vou dar mais dinheiro pra ele Não vou dar tanto dinheiro assim pra um branco Você é branco, bro Seu brancola Que que isso tem a ver, caralho Não vou chorar Tô feliz demais pra chorar Ele não tem alma Esse cara não tem emoção É, sem coração Esse foi o... No fundo Enquanto isso, Yoda tá... Parar com esse aumento, porra E foda-se meus 500 reais Bom, o Veiga Supremo aqui Tá finalizando a live Eu vou tentar pegar ele no finalzinho Pra ver se ele tá exausto mentalmente E obedece qualquer coisa que eu pedi 300 conto Olá, fofo Meu Deus, rápido, rápido A live vai fechar rápido Amanhã eu acho que eu vou mostrar pra vocês Não dorme Receba meu dinheiro Receba, mestre Por favor, senhor Dinheiro Porra é essa, mano? Dinheiro Tiramos o sono dele Trabalhar amanhã ele não vai Não Não, pô Não, eu gelei Não é nem pelo donate É pelo nome Chocoringa Não é o Oroxin que tá me assistindo Como o cara conhece? Como é que ele sabe? Ninguém assiste meu canal de low Muito obrigado Calma Ele tem um canal Ninguém assiste meu canal de low Uau Chocoringa Uau Muito obrigado Pelo seu donate Sem o Oroxin Ah, ele tem três canais Agora tem quatro Porque o Oroxin Cala a boca Cala a boca Que você vai ganhar 500 reais agora Quanto quer pra comer uma cebola? Chocoringa Mandou 91 dólares 34 pro papai Quanto quer pra comer uma cebola? Cebola Ah, no tabinha Se eu te falar que eu não tenho cebola em casa Ferro Caralho, o cara não tem cebola em casa Quem que não tem cebola em casa? Como assim? É... Ele tá assim Que tipo de pessoa, droga Que tipo de pessoa não tem uma cebola? É você Tá preparado pra fazer live Se você não tem uma cebola no bolso Carregue sempre uma cebola no seu bolso, amigo Verdade Ele tá aí mesmo Que tava quase lendo Dormindo E agora vou impedir esse cara de dormir Por dinheiro também Hoje eu estou aqui para causar a desgraça E comer as pessoas Eu não tenho cebola Eu tenho leite Eu tenho alho Eu tenho chupi E eu tenho shoyu Perfeito Cara cagado É Manda isso tudo aí pra dentro Pra rapaziada Ó, eu não sei se é você, Oruxinha Mas se for, eu queria dizer que eu te amo Se for outra pessoa, ele não ama Ele ama apenas a mim Mais a mim Nosso relacionamento é saudável É o único Primeiro Ele me dá amor Um Dois Falta dois Veiga, é tudo Engole Tá, até agora foi de boa É Caiu no chão Eu não limpi este chão tem três dias, velho Caralho, melhor ainda Nossa, alho é tenso, hein, mano Alho Nossa, alho arde até o A bola do olho E o cu também E o leite Engole Engole Meu Deus do céu Eu pra temperar Não pra comer assim, porra Se ele morrer, a culpa não é minha Foi o Coringa que doou Eu tô só assistindo É Manda pra dentro Ah Ele merece Você passou no teste Mano, eu vou ter cagado nele Eu vou ser despedido Eu não preciso de um emprego Faz live É mentira Não faz nada live, porra Nem emprego nenhum Gostoso Ah, shit Motherfucker Muito obrigado, moço Nossa, o cara é um doente É Quem não é por dinheiro Eu acho que merecia mil reais, não Mas eu gostei dele Achei ele fofo Meu Deus Não vomita Não vomita Você vai ser banido Não vomita Não pode Ufa Eu vou continuar, velho Maluco Caralho Você vai morrer, para Caralho, velho Agora pega a água da privada Mano, vai tomar no cu E a time out no Bruno Antes que o Chacoringa leia a mensagem dele Muito obrigado, senhor Chacoringa Senhor Chacoringa Ó, dá like no vídeo Se inscreve no canal Do senhor Chacoringa Ele é meu ídolo Ele é meu ídolo Ele é foda Ele é foda pra caralho Tá bom? Você foi o Orifino Foda pra caralho Deixa eu ver se eu tenho um bagulho aqui Que isso? O cara tava preparado Luto Que isso? Por que ele tem um Reddit Criante meu? Isso é um bapão injusto Ninguém tem culpa de aparecer uma rolinha na tela Vamos com o Twitch Espera o Chacoringa pra fazer live Muito obrigado, mano É, vai voltar Mostrar mais rola em live É o que eu faço Esse é meu tipo de conteúdo Mostrar rolas diferenciadas É muito legal Vamos ver outro agora Que eu acho que ainda tem dinheiro lá na conta Então vamos fazer questão de enfiar no... 404, baby Tá, vamos dar oi Pra testar o quanto essa pessoa é influenciável Tá, mas vamos dar um oi com 200 conto Pra ver o quão influenciável ela é Nome de usuário Ribamar Nossa, eu espero que apareça esse nome E não Chacoringa na tela Vai aparecer Chacoringa Apareça Ribamar doou 200 reais Me, Ribamar Hoje tem gol Deu dinheiro Que fofo Que golaço do Riba, galera É É Tá, vai Vamos pedir pra ela comer uma cebola Eu quero ver uma cebola hoje Não é possível que nenhum streamer tem cebola em casa Não tem porra O que é para comer uma cebola? Meu Deus, meu coração Eu vou morrer, velho Obrigada, mano Silêncio Não quero saber de agradecimento Quero saber de cebola Cebola No cu Ih, que agressão Tem japonês o donante Ah, eu esqueci de botar o Ribamar, mano Apareceu o meu nome Chacoringa do 500 Miguelaro, velho Mano, que isso, velho Meu Deus, eu tô muito nervosa Vai buscar uma cebola e come, porra Eu não vou comendo cebola, mano Oh Eu tô com muito medo, velho Eu nunca recebi tanto dinheiro assim, velho Meu Deus Devolve Nossa, eu tô com muito medo Tô com medo Ganhar dinheiro é um bagulho que dá medo, né, mano É Não tem cebola em casa, mano Nenhum streamer tem cebola Switch Melhora esses requisitos Tem webcam Tem cadeirinha gamer Não tem cebola em casa Que cadeirinha gamer é esse, caralho A minha é bem pior Ih, caramba Beijo, peixinho Olha os caras no chat Beijo, peixe Vai tomar no cu Ela não vai ter um peixe na geladeira dela Esse sistema de hoje em dia não tem peixe Hum, baixo nível Ele tá no chat? Não, eu não tô Eu não tenho conta na Twitch Eu sou banido de todo lugar Que piso A baby não tem cebola em casa Quem não tem cebola não merece atenção Verdade É por vocês, cara Nossa, eu não sei Por que eu tô fazendo isso Por dinheiro É gostoso Só não morra, porra Olha sim Ah, combinação perfeita Mount Provavelmente Ah, eu não consigo trocar meu nome, mano Tá, mas olha lá Você tem peixe na sua geladeira Vamos ver É hora da verdade Se ninguém vai sacar da cebola Talvez tenha, né? Ele não vai ter peixe na geladeira Talvez tenha Ih, caralho Lúcio tem peixe na sua geladeira Quê? Se eu tenho peixe na minha geladeira É Olha que momento de tensão Eu quero saber essa resposta Pássimo Cara, eu acho que eu não tenho peixe na minha geladeira Porque eu sou vegetariano E minha mãe raramente compra carne, velho O vegetariano me acharia um peixe Beijar um peixe não é comer peixe Já por isso Chacoringa, você tá louco Mano, ele errou Ele errou Ia botar cinco reais Aí botou dois zeros Depois achando que precisava botar Ô, Chacoringa Será que você errou, velho? Não Não, eu não errei Eu só quero que você beije um peixe Vocês querem ver se tem peixe na geladeira, velho? Me leva pra sua geladeira, mano Tchau Oh Peixe? Quê? Chacoringa, eu não sei se foi misclick Se for, me avisa Que eu posso dar reembolso Se você tiver feito alguma coisa errada Que fofo Uau Muito obrigado, velho Pelos chat Vocês estão loucos, velho Peijo, peixe? Puta, vocês querem ver se tem peixe na minha geladeira? Vamos lá Eu acho difícil que tenha Tá, chat Ele vai olhar a geladeira pelo celular? Chacoringa, me dá um segundinho Chacoringa, não sei se você tá aí Como é que você vai ver se tem peixe? Eu vou, peraí Eu vou vestir meu suti O quê? Hã? Literalmente Comigo mesmo, assim No meu... Pog Como assim? Os jovens da Tute dizem assim Pog Chump Para com esse caralho Eba, vamos passear Ver se tem peixe na geladeira Eu já tô feliz só de passear com ele até a geladeira dele O cara é o Tony Stark, mano Verdade? De ligar a luz e ter algum monstro, assim, me esperando Talvez Travou Travou a live O que a gente tem, rapaziada? Suco de tomate Suco de tomate? Essa porra nem existe Não vai ter peixe, rapaziada Rapaziada, rapaziada Rapaziada, agora com o celular Ó, tem aqui... O que é isso aqui? Queijo Sei lá Água de co... Vinho Mano, que da hora o cara levar a gente pra geladeira Minha mãe também não tá comendo muita carne É o próprio procurando o Nemo na porra do freezer Ó, eu tenho um pouco de banana Beijo peixe Mas, gente, não tem peixe pra beijar, velho Uau Não tem peixe pra beijar Você não ia beijar o peixe? Ai, velho Se o Chacoringa quisesse, eu beijar algum peixe Eu vou dar mais 500 e vou sair fora da live Tá bom Não gostei da sua atitude peixofóbica Mas você é fofinho Ele não deve saber que sou eu Desculpa, velho Desculpa, Chac... O cara assusta, porra Não gostei da sua atitude peixofóbica Mas você é fofinho Que? Que? Chacoringa? Mano, eu acho que isso merece, chat Merece o quê? Eu acho que isso merece O quê? Esse cara me dá mais medo Do que eu dou medo nas pessoas Aham Pra gente não esquecer Não esquecer o quê? Chacoringa, você tá louco, velho Chacoringa, vou cantar pra você, tá? Não, Chacoringa Eu vou escolher outra aqui pra você, Chacoringa Chacoringa Te amo Como é que você sabe cantar? Como é que você sabe cantar? Até mesmo que você sabe cantar? Seja alguma confusão Desde criança a gente já grudiu Ah, caralho Mano, não foi muito estranho o Lucas Neto fazer um filho justo no dia dos pais? Lucas Neto, explique-se! Isso não é normal! Chacoringa no chat? Alguém sabe quem é Chacoringa no chat? Vê a explicação do meme no Twitter Explicação do meme Eu não vou ver se... Como assim? Ah Tá bom Provavelmente pouco Ai meu Deus Sacrifícios são necessários por mim Filha da puta Dinheiro Não, não é possível Vai Gabs Corta a porra Não, não, não Trollface É o chat mais troll do Brasil, mano É dinheiro, caralho Que porra é essa, mano? 800 mil pra tirar a sobrancelha, mano Bota essa sobrancelha pra jogo, Gabs Não, você está louco, mano Tirar a sobrancelha Não, amanhã Até a live de amanhã Eu vou chegar no bom senso, mano Não, que live de amanhã Oi de caralho Eu vou dropar os meus Amanhã Eu vou tirar a sobrancelha, mano Tira agora, Gabs Tira Tira Não, que porra é essa, mano? Se ele não tirar, fodeu Que eu não tenho mais dinheiro Vou ter que tirar do meu cartão Não, 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 não Não, não, caralho Tira Bom, o dinheiro de vocês acabou Já acabou Se eu quiser continuar puxando Me sentindo jogado fora, não Eu vou tirar a sobrancelha É óbvio que eu vou tirar a minha sobrancelha, amigo Tira agora, seu verbo Mano, que porra é essa? Dinheiro, porra Eu esqueci que eu botei ribamar Você juntou quatro auxílios pra me mandar, mano? Tem quatro crianças passando fome Pra você ganhar esse dinheiro aí, Gabs Ajuda essa porra Eu sou muito feio, mano Tá, vou tirar a sobrancelha dele Ganhamos Aliás, muito obrigado, ribamar Quando eu dar refound esse dinheiro A sua sobrancelha não vai crescer de volta Verdade Mas que peninha Tô brincando Não deem refound em donate pra streamer Isso é coisa de filho da puta É É um sacrifício É verdade Bom, ele foi buscar a maquininha dele Filho da puta Bota a porra de um gif lagado no fundo E um cifre estourado Bom, antes do Gabs raspar a sobrancelha dele Vamos já se despedir A você que me deu esse dinheiro Pra eu poder gastar com isso A toa Foi um prazer gastar o seu dinheiro por você Queria agradecer ao Castanhari O patrocinador desse vídeo Assistam a série dele no Netflix Se você quiser ficar com o cérebro mais largo Tá bom Caralho Porra Ele tá choratado Não é mais engraçado Tá desimportável Eu não gostaria de raspar na sua maquininha Mas porém eu tenho desconto Você pode entrar na minha casa Comer a minha bunda E me chamar de amor, mano Comer a minha bunda Como assim lá na cidade? Onde você mora, irmão? Dá pra vocês ouvirem isso aqui? Dá Meu Deus do céu Foda, você vai? A vida abre com você também Meu Deus Meu Deus Do céu A vida é uma grande Meu Deus Que bagulho Ele acredita Ele ia chorar Ele fez uma carinha de triste Ele botou Caralho É Sacrifício, caralho Tirar a sobrancelha Por minha causa Ficou lindo, amigo Dá uma gemida, por favor Sabe qual é a diferença minha Com o Wally? É que o Wally não ganhou 1.800 reais Que otário Nossa Meu pai vai pensar Mano, o que eu gozei Por que eu não gozei No ralo Cadê o 800 conto Por que eu não gozei Do ralo Que porra é essa, mano? Eu te batizo Ficou lindo, amigo Dá uma gemida, por favor Ó, Ribamar Eu raspo a minha sobrancelha Por dinheiro Eu raspo, mano Eu raspo Agora, eu gemei Por causa de dinheiro, Ribamar Você tá achando, Ribamar Eu vou... Vai, vai gemer Ele vai gemer Gêmeo, sou safado É óbvio que eu vou gemer, mano Eu adoro dinheiro É assim que você quer, safado Ai, eu Que puta vagabunda Toma Toma Vadia Toma Que tesão Que tesão Antes de eu abrir a live Eu pensei assim Nossa, esse cara vai se rebaixando Por causa de dinheiro Raspando suas anonselhas Que coisa Olha eu, mano O cara repensando os atos Nossa, mano Eu tô manchando Eu vou chorar Ribamar Nossa, eu dei Com o seu dinheiro Eu vou comprar Umas putas E vou me sentir melhor Tá Tchau Tchau Muito obrigado Você que assistiu esse vídeo Eu me arrependi agora Porque eu podia ter pego esse dinheiro pra mim Mas esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado disso Amém Espero vocês em um próximo vídeo Para com isso, porra Tá, dá pra falar comigo E male o saco Ninguém gosta de quem tem saco fino Male o seu saco Até mais Eita, porra Agressivo, hein Viu Você é um Boiola, né Posso ter malandro E tá fazendo o que aqui Cabeça no meu pau Cabeça no meu pau Tá bom Tchau